Mais um dia se passou E nem sequer ouvi a tua voz Você não liga mais pra mim Nenhum toque por engano Uma mensagem, um interurbano Será que já esqueceu de mim? Será que cê levou a sério Uma briguinha tão banal Pois se une sim Coisas de casal Pra que tanto silêncio e mistério Me liga e diz que perdoou teu amor pra mim É mimo de beija-flor É mimo de beija-flor Mais um dia se passou E nem sequer ouvi a tua voz Você não liga mais pra mim Nenhum toque por engano Uma mensagem, um interurbano Será que já esqueceu de mim? Será que cê levou a sério Uma briguinha tão banal E nem sequer ouviu a sério E nem sequer ouviu a sério E nem sequer ouviu a sério Coisas de casal Eu amo pra mim Eu amo pra mim É mimo de beija-flor Eu amo pra mim É mimo de beija-flor Obrigado, gente Obrigado mais uma vez Paulo Marinho pelo convite E agora a gente vai chamar Kelly Euclid Falou? Dia 8 a gente vai estar aqui Com o show novo desse ano Falou? Comemoração aos 30 anos Dia 8 de junho Silene Band Obrigado